Corrupção zero do nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de, estaria com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil cai em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfira, deve ter, deve ter, controle dele é gerado a União. Aí sim, é um ministério meu, etc. E ajudando para elucidar o caso. Obrigado. 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 Obrigado.